Bem-vindos amigos e amigas webs espectadoras do nosso canal Brasil com Amor. E com muito amor está entrando no ar o programa célebre Leda Prado. Um programa muito especial. Um programa que vai falar da celebração da vida. De celebrar a sua vida, a minha vida, a vida de todos os brasileiros. Brasileiros que fazem a diferença na cultura, nos esportes, na literatura, na arte. Enfim, brasileiros especiais que fazem a diferença trabalhando pelo Brasil. E hoje no célebre Leda Prado eu quero homenagear duas celebridades maravilhosas. É um casal. É um casal lindíssimo. É um casal maravilhoso. É um casal que tem uma relevância cultural nacional e internacional. É um casal cheio de laços de amor com o Brasil. É um casal que faz muito a sua parte no social, na cultura e na literatura do Brasil e do mundo todo. E hoje as minhas duas celebridades homenageadas aqui no célebre Leda Prado são Paulo Coelho e a artista plástica Cristina Tissica. O escritor Paulo Coelho e a sua esposa são duas celebridades maravilhosas. São pessoas geniais, pessoas que souberam fazer da sua vida um laço de amor bem bonito com o Brasil e com o mundo. Paulo Coelho na literatura e a artista plástica Cristina Tissica nas artes plásticas. São duas pessoas excepcionais. São duas pessoas maravilhosas que, apesar de morarem fora do Brasil, mas se preocupam com o Brasil. E o Solar Meninos de Luz, Paulo Coelho e Cristina Tissica mantém essa instituição com crianças carentes. E isso é maravilhoso. E essas pessoas, sim, são celebridades. E o programa Célebre Leda Prado é para homenagear as pessoas que realmente fazem a diferença. Fazem a diferença e sabem como conduzir a sua arte, o seu talento e sabem se esforçar. Porque para chegar a você a ser uma celebridade, você tem que trilhar um longo caminho. E Paulo Coelho e Cristina Tissica são um exemplo para ser seguido. Exemplo de generosidade, exemplo de bondade, exemplo de caráter, exemplo de ética e de pessoas que realmente fazem a diferença no nosso país. Paulo Coelho e Cristina Tissica são os homenageados desse programa necessário. Célebre Leda Prado. É um programa que vai celebrar junto com você e junto com o amigo, o espectador e todos os brasileiros. Nós vamos celebrar a vida. A celebração da vida, a celebração do seu sucesso, do meu sucesso. Célebre Leda Prado vai fazer a diferença na cultura do país. Vamos falar de pessoas e homenagear pessoas que realmente fizeram da sua vida um ato de amor, um ato de fé. Pessoas que são especiais, pessoas que são exemplos para ser seguido. E mais, muito mais, o célebre Leda Prado vai levar até você o entusiasmo, a esperança, o amor, tudo de bom que o Brasil tem nesses talentos maravilhosos. E o célebre Leda Prado vai sempre homenagear e presentear uma celebridade aqui no programa Célebre Leda Prado. E hoje, o programa de estreia Célebre Leda Prado é dedicado aos meus queridíssimos amigos. Pessoas que foram muito importantes na minha vida. Paulo Coelho e Cristina Tissica. Uns muitos beijos para vocês. Que Deus continue iluminando sempre, abençoando sempre vocês. Vocês, vocês são pessoas especiais, pessoas que construíram ambas as carreiras com as próprias mãos, enfrentando os desafios. Pessoas dóceis, humildes e encantadoras. Célebre Leda Prado é dedicado à queridíssima, elegantíssima, docíssima, maravilhosa, Cristina Tissica. E eu, Paulo Coelho. Grande escritor brasileiro. O escritor mais traduzido e mais lido no mundo. Célebre Leda Prado, com todo o meu amor, é dedicado a vocês dois. Célebre Leda Prado volta no próximo programa. Até lá, se Deus quiser, ele adquire. Tchau.